Ai meu daim, desse jeito, nesse preço, pô, tá de sacanagem, porra Tá tirando onda A Ami Flash bugou, é isso mesmo? Cara, vou aceitar essa corrida aqui Vamos ver o que é que vai dar Mas sei não, hein Acho que vai dar ruim, R$5,90, mano Tá pagando esse preço, um por um Caiu tanto assim as entregas Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas Tô pegando aqui uma entrega da Ami Flash Mano, vamos ver o que é que vai dar pra mim aqui Porque eu quero saber como é que vai ser esta entrega, hein E o local de coleta não é aqui, mano Já é bug já, porque o local de coleta é mais ou menos aqui Nessa proximidade E vou meter marcha Agora é o seguinte Mano, a taxa que foi ofertada foi um absurdo Será se vai valer a pena fazer esse serviço? Vamos tentar, né Eu vou fazer esse atendimento só pra ver se realmente é o valor que tá sendo proposto Essa que eu mostrei pra vocês na tela inicial Mano Desse jeito não dá Se a Ami tocar pra mim desse jeito O pai chora, entendeu? E não é a primeira tocada Essa é a quarta Eu recusei três, mano Eu vou mostrar aqui já no print uma Olha só 5,90 Olha a quilometragem que é pra mim pegar E a quilometragem total para entrega Mano Pra andar tudo isso também não dá, né Ami, você tava pagando bem até um dia desse O que é que houve? É bug no sistema? Pra você tá ofertando esses valores? Ou Realmente você já resolveu reajustar Os valores e deu uma queda drástica Né Porque aí caiu mais de 50% Mano Cê tá crazy Ô Tá tenso, tá tenso Esse trânsito tá tenso E aí Eu vou pegar esse pedido Vou finalizar e vamos ver o que é que Pode acontecer, entendeu? É Eu tô com Um GPS falso Connected E onde eu posso Botar no ponto original de coleta Como coleta, né E o E depois dar destino para entrega real Mas mano Sei não, hein A loja americana Ou melhor A Ami Flash Com esses valores de taxas Será se Vai ganhar muitos entregadores Ou vai perder os entregadores Vamos lá, né Vamos ver o que é que vai dar Dessa taxa E olha só É Mais outro print aqui Eu vou mostrar pra vocês De 5,90 Mano Olha só Essa barbaridade Teve uma que eu fiz até a gravação de tela Olha só essa gravação de tela Mano Dá pra vocês? Pra mim não dá não Entendeu? Mas Eu tive que aceitar, né Vamos aceitar pra poder ver O que é que vai nos ofertar Se realmente é o valor proposto na tela Inicial Ou Ao finalizar o valor já muda Porque pode ser bug do sistema Ou realmente atualização Que chega a ajustar os valores Dessas entregas E vamos lá, né Vamos metendo marcha noturna Valeu, guerreiro Vamos meter marcha Nessas entregas noturnas Porque É nós na pista Mano Trânsito apertado Tá até demais E tá é tenso Ainda mais subindo um pouco mais acima Nossa Mano Acabei de ver aqui o seguinte Eu acho que o aplicativo da Ami Flash Está bugado Por quê? Olha só Ele tá mostrando que eu tô aqui de bike Eu não tô de bike, entendeu? Ó Perfil Moto Tô de moto Aí depois ele volta pro sistema moto Vai entender Como é que tá a situação desse aplicativo Cara Acho que tá um bug Problemático, hein Olha só Tá dando erro aqui direto, mano Eu acho que não vai dar pra trabalhar Hoje de Ami não, hein Vou ver se eu consigo fazer essa retirada Mas Já sumiu até o nome do cliente aqui, ó Cara, já fiz a retirada aqui da Ami E olha esse trânsito, hein Que eu vou pegar Mano Pra poder dar saída De lá da loja americana Foi tenso, hein O aplicativo tá bugado Daquele modelo, mano Tava ruim Aí tava sumindo da tela Tem hora que Tá parecendo que eu tô de bike Tem hora que tô parecendo que eu tô de moto Entendeu? Meu cadastro é moto Vai entender Como é que tá a Ami Flash hoje, hein Mano Só vou fazer essa, cara Se tocar outra dessas preços aí Baixo Eu não vou pegar Nem Que a vaca tuça Entendeu? Pegando essa Pra produzir conteúdo E mostrar que Se realmente vai ser o valor Que foi proposto na tela Ou vai ter atualização Pela rota Entendeu? Porque esse valor aqui Era pra dar pelo menos Os nove reais Mas já que o iFood Mas já que a Ami Flash Tá com esse bug Vai fazer o pai chorar hoje, hein O bom é que eu vou ficar numa localidade Onde toca outros aplicativos A Corne Shop O iFood E lá vou Meter na cara Nesses aplicativos Entendeu? Não adianta eu ficar submisso A um único aplicativo Para poder fazer entregas Porque se eu ficar dependendo só de um aplicativo Mas na verdade Eu tô por aqui Eu tô aqui O Rua Miguel Palmeira Nesse cruzamento Eu tô usando Aqui Localização falsa Não dava pra me subir Esse trânsito todo Descer E subir de novo Pra fazer a entrega lá, né Aí já era demais Ainda mais por cinco reais É que eu não iria mesmo Esse tempo é Que vai tá por lá É o tempo que eu tô Esperando o cliente aparecer Vamos lá, né Vamos Fazer nossas entregas Vamos ver se Essa entrega vai ser Bem sucedida Mano, acabei de chegar agora Aqui no cliente E aqui diz que a entrega Aí no Banco do Brasil Será que ele vai tá aqui, mano? Espero que sim, hein Vamos ver aqui Se eu consigo fazer essa entrega E aí, guerreiros Pronto Vamos ver Essa miséria de taxa Se realmente É o que caiu na minha tela Que se for, cara Vai ser triste, hein Porque a AMI Botou Empenando Dessa vez, hein Tcharam Carteira Realmente Pagou Cinco e noventa Por essa entrega Cara Se tocar outra dessa Pra mim Eu não vou buscar Entendeu Essa eu vim fazer Porque também Vim por uma localidade Que eu tava querendo vir Pronto, guerreiros Rota finalizada Certo Agora Só não olhei ainda Valores O que possa se dizer Que realmente Foi pago Cinco e pouco Eu vou olhar agora Como é que ficou Esse valor Mano Cheguei aqui É no Banco do Brasil Pra poder fazer a entrega O cara é vigilante E ele nem tava no local, mano Já tava em casa Esperando o pedido E pelo menos, né O pedido foi entregue A outra vigilante aqui Eu consegui entrar em contato Com o cliente E ele disse Não, pode ver fulano aí Já entrega ele Aí eu digo Fechou então Mano Localizei a outra pessoa Fiz a entrega Mas agora vamos ver Quanto é que ficou Essa taxa Mas Para se dizer Que Eu vou continuar Dessa forma Não vou não Mano Tá um por um aqui Você tá crazy Assim não vai Assim não vai Entendeu Então, guerreiros Já ficou um alerta aí também A gente tem que minerar A gente tem que filtrar A gente tem que saber Quais entregas pegar Essa aqui Não foi tão resultante Para mim Por causa do valor Essa entrega Era pra dar Mais ou menos Nove reais Agora Caiu tanto o preço Assim dela Ou é um bug Agora aí Tô na dúvida Vou ter que esperar Uma próxima tocar Para saber Se eu vou aceitar Ou não Mas guerreiros Então vamos ficando Por aqui E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau